E a diferença do punk para o anarcopunk? Eu queria que você desse uma... Olha, a minha visão é que todos os punks são iguais. Todos os punks são iguais. Mas o anarcopunk traz ali uma linguagem mais politizada, mais voltada a estar em contato com o anarquismo. Então o anarcopunk trouxe essa linguagem mais anarquista, mais de autogestão e também outros temas. Inclusive, o movimento anarcopunk, como você falou, foi um dos primeiros movimentos culturais e contraculturais a trazer esse debate racial de gênero na quebrada. Na quebrada. Na quebrada. Olha só a quebra de valores dentro de um lugar que sempre foi moralista. A quebrada sempre foi moralista. A gente acha que não, mas a quebrada é pobre, está em um local de precariedade, mas as pessoas são moralistas. Então, nos anos 90, onde os homossexuais eram perseguidos e assassinados. Você falar que era homossexual na quebrada, os pés de pato, os tisseiros, te matavam. Simplesmente te matavam. E o anarcopunk trouxe esse debate para dentro da quebrada. Então o punk, ele tem essa sua parte política, mas o anarcopunk é a vertente mais radical da coisa. É a vertente mais radical. Então eu entrei logo no mais radical? Você pegou a parte mais que trouxe. Porra, comecei. E questionamentos pesados, debates pesados ali. Feminismo, veganismo. Sim, veganismo. A maioria dos caras que andavam era veganismo também. A maioria dos caras faziam manifestações contra a exploração animal. O Redson naquela época também já defendia a questão animal, a questão da natureza, que verde não devaste, que ninguém entendia por que ele defendia isso naquela época. E é uma linguagem moderna hoje em dia. Naquela época, tem pessoas que acham que esse debate de ecologia dentro do punk, anarquismo, é uma coisa moderna, mas é uma coisa de vanguarda. Ele vem lá de trás. Inclusive no punk europeu, né? No berço do punk europeu ali, já se debatia essas questões. Que é os Stray Edge, né? Isso. O Stray Edge é uma vertente do punk que hoje eu vejo que está um pouco fora do punk. Eles criaram uma identidade própria. Porque o Stray Edge não é aquele cara mais de moicano, de jaqueta de rebite, com pet. É aquele cara que está com consciência política que focou nessa parte de não uso de drogas, de não consumo do álcool, e no veganismo ou vegetarianismo, né? Sim. Enfim, tem muitas questões políticas dentro do Stray Edge. Mas eu vejo o Stray Edge hoje como uma coisa ali com identidade própria. Claro, tem seu pé no punk ali, tem pessoas que são punks dentro do Stray Edge, mas o Stray Edge criou uma outra roupagem aqui dentro de São Paulo. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br Ferrez.